DJ John da ZN DJ do... Oi caralho John da ZN O moleque é o... É o Peugeot Demolidor que tá dominando tudo, hein Tem que respeitar O John ZN é o DJ da cachorrada Pira essa fada vem jogando esse popô Pira essa fada vem jogando esse popô Joga essa xereca no Peugeot Demolidor 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 Sabe quem te sarrou? Sabe quem te sarrou? Foi o DJ do baile do Peugeot Demolidor Sabe quem te sarrou? Sabe quem te sarrou? É o Pejô Demolidor que tá dominando tudo, hein Tem que respeitar O John ZN é o DJ da cachorrada Pira essa fada, vem jogando esse popô Joga essa xereca no Pejô Demolidor 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 Joga essa xereca no Pejô Demolidor